Música Meu nome é Luciano, eu sou da roda da música e da bagunça. Meu nome é Rita, as minhas rodas são minha roda de amigos, a minha roda acadêmica, minha roda de leitura dentro de um projeto, a minha roda religiosa. Minha maior dificuldade é o transporte, né? Às vezes eu preciso ir, tenho que fazer um trabalho, um exame, alguma coisa no centro. O transporte é muito difícil, sabe? Meu nome é Tom Briner e a minha roda são as artes cênicas. Tá errando. Vai tomar no seu cu. Bom, meu nome é Israel e as minhas rodas são acadêmicas, artística e futebolística. A minha maior dificuldade é estudar inglês, falar o inglês, pronunciar o inglês. Meu nome é Joyce e as minhas rodas são acadêmica, família e meus amigos. A minha roda é artística por conta dos instrumentos que eu toco, por causa das telas que eu pinto, dos desenhos que eu faço e da banda em que eu faço parte também. Acadêmica porque eu faço faculdade de pedagogia no Grambre, estou no sexto período. O ano que vem, então, eu termino a faculdade e, assim, estou louca para terminar porque é muito cansativo. Eu trabalho durante o dia, então fica cansativo. Mas fico triste também porque dentro da faculdade eu tenho minha roda de amigos. São várias rodas, são vários amigos. Então tem os amigos da faculdade, tem os amigos fora da faculdade e tem os amigos que foram criados comigo. Minha maior dificuldade é me relacionar com pessoas de forma significativa e educada. Eu tenho muito problema em ser educado com as pessoas. Não, 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 eu não faço isso de propósito. É uma coisa que está em mim, entende? Eu trabalho com música, né? Tenho banda, eu toco em alguns lugares de fora, né? Adoro tocar gaita, na banda que eu trabalho e tudo. E dá bagunça porque quando eu não trabalho já leva isso, né? A bagunça. A minha maior dificuldade hoje em dia é, sem dúvida, levantar cedo porque eu sempre fico até 3, 4 horas da manhã estudando. A minha maior dificuldade, ela, assim, eu acho que fica comigo todos os dias, que é sempre lembrar de muita coisa. Eu tenho muita dificuldade de lembrar das coisas que eu tenho para fazer. Por isso eu passo muitos apertos, assim, durante a minha rotina. São, assim, coisas básicas do dia a dia. Eu estou andando, se eu tenho que ir a determinado lugar, eu vou andando, vou andando, vou andando e ultrapasso aquele lugar que eu teria que ter ido antes. Isso é sempre, todos os dias. Aconteceu uma vez, da gente ensaiar um espetáculo por um ano, e foi super cansativo, super exaustivo, e aí fomos estrear. Na estreia, todo mundo tenso, todo mundo nervoso. Eu fazia um personagem que era super complicado, super difícil. E aí eu tinha um companheiro de cena, que ele era a única pessoa do espetáculo inteiro que não podia errar absolutamente nada, porque podia reverter a história toda e dar uma grande confusão. E aconteceu. No meio do espetáculo, ele começou a falar um texto que era do início, e a gente teve que voltar, e aí entrou todo o elenco em cena para começar a modificar tudo. E aí, de repente, em dois minutos, a peça estava lá no final, e aquela função toda, acabou o espetáculo, ninguém entendeu nada. E aí, quando chegou no camarim, eu com toda a minha educação, falei com ele que ficou tudo cagado, ficou uma merda. E aí ele sentou, chorou, pediu desculpa, e aí eu não ouvi aquilo, eu simplesmente quis falar que tudo foi por água abaixo, e acabou. E acabou que acabou a temporada de três meses, e aí a gente foi cada um para um canto, e nunca mais a gente conversou. Por estupidez minha, claro, eu assumo. Foi no ano de 1987, no dia 11 de maio, vai fazer 24 anos, né, e eu tive uma queda da laje, e tive uma lesão medular. Uma amiga, ela desequilibrou, eu fui segurá-la, e ela, na hora que eu fui puxar, que ela ficou agarrada numa viga, e aí nós fomos juntos, caímos nas duas, do outro lado do muro, aí eu tive uma lesão medular, T12, e com isso teve a paralisia. É, bom, eu sofri um acidente de carro em 2002, e com esse acidente eu perdi, né, os movimentos, fiquei tetraplégico na verdade, né, não mexia do pescoço para baixo, né, e aí eu fui parar na cadeira de rodas, né, mas com muita fisioterapia, né, os movimentos, né, enfim, voltando e tal. Bom, é, tudo aconteceu quando eu tinha 11 anos, e eu me infectei pelo Xistossoma mansoni, e tive uma doença chamada Xistossomose, que acabou por se alojar na medula, não fazendo o caminho que normalmente ele faz, que é passar pelo baço, fígado, e depois ser eliminado pelo corpo. Quando eles falaram que eu tinha, assim, os movimentos já voltando com o tempo, né, aí que eu percebi, eu tive mais, aí que a minha vontade de voltar, assim, né, a pegar esses movimentos foi maior. Pra mim já foi prioridade voltar a andar, hoje em dia, pra mim, honestamente, é só um detalhe que já tá bem passado por cima, assim, né. Eu sinto falta de dançar, isso eu sinto. Se eu pudesse escolher mais uma coisa só pra poder voltar e fazer, ia ser bater uma pelada na rua, assim. Pô, eu tocava violão pro hobby, né, e depois que eu sofri o acidente, eu deixei um pouco o violão de lado, descobri a gaita. Dependendo de quem pergunta e do público que eu tenho me escutando, eu conto uma história mais dramática, ou menos, com um pouco mais de avião, porque a minha história é muito sem graça, sabe. É tipo assim, eu tava nadando, aí, poxa, eu peguei um verme, aí parei de andar, sabe. Não tem, assim, pô, um acidente de carro, uma bala perdida. É, às vezes eu faço um acidente de moto, fica mais chique. Assim, quem vem da piscina fala, pô, esse cara não tá na cadeira, sabe. Meus amigos, assim, quando eu tô em granja, assim, igual a gente viajou pra praia, esse cara até com medo, assim, me colocaram lá, eu saí nadando, e falaram, pô, não vai não, sabe. Para por aí, tá bom, sabe, porque eu sou meio abusadinho também, sabe. Já passei por diversas situações. Por exemplo, às vezes você tá parado perto de uma rampa, a pessoa vem e te sobe, nem te pergunta se você quer subir. Às vezes você tá só do lado da rampa, sabe. É igual ver um cego e atravessar o cego. Pô, às vezes ele não quer ir pro outro lado. Costuma, assim, a pessoa achar que a gente tá precisando de igreja, quero tirar você desse carrinho. Ah, o pessoal pergunta se é igual de bicicleta, aí eu falo igualzinho, só não tem pedal, né. E já me perguntaram se isso aqui é uma marcha. Isso aqui é pra travar a roda. E o que você respondeu? Eu falei que é. Aí eu falei que essa cadeira, como ela é mais barata, ela tem duas marchas só, uma do lado de cá e uma do lado de cá. Bom, no meu dia a dia, às vezes eu acordo um pouquinho tarde, né, pelo fato de trabalhar à noite, tocando. Aí minha mãe dá uma colherzinha de chá, deixa eu descansar um pouco. Mas, assim, já acordo no pico total, igual eu tô aqui. Já peguei ônibus que já falaram que ia me deixar pertinho da faculdade. Puta merda! Desculpa. Quando eu vi, era lá em cima no morro. Às vezes você quer chamar um táxi ou um ônibus, é difícil, porque nem todo taxista aceita levar um cadeirante. A pergunta que mais me irrita é se eu jogo basquete. Cara, todo mundo acha que deficiente tem que jogar basquete. Pô! Gente, isso é muito chato, sério. Não perguntem se a pessoa joga basquete. A gente tá numa condição diferente, mas a gente tá no mundo. Se tá no mundo, tá na pista e vamos embora, né? Pessoas que tem tudo, sabe? Tem grana, tem um suporte bacana pra poder fazer um tratamento fora, né? Às vezes até uma cirurgia, tal, que possa ter mais resultado. Acho que são as pessoas que menos aproveitam essa oportunidade. Acho que quem não tem, no meu caso, são as pessoas que correm mais atrás. E nem todo deficiente se conhece também, porque tem gente que acha que a gente é uma associação, né? Nós somos tipo os maçons sobre rodas, um negócio assim. Eu tinha duas opções de vida, ou ficar lamentando a situação, ou ir e seguir em frente. Aí eu optei em seguir em frente, porque não tenho vocação pra ser infeliz de jeito nenhum. Eu acho que é um negócio. Obrigado.